Oi Joel, uma coisa que me deixou curioso a respeito das suas atividades, então assim, você é um cara, um empreendedor e assim, todo empreendedor sabe como que é a rotina dos empreendedores, os empreendedores se reconhecem, então já imagino como é a tua rotina de trabalho, beleza, mas ao mesmo tempo que você é empreendedor, você não só tem assim, hobbies, você encara a vida, esportiva de forma muito profissional, então se diz, ah, vou treinar para ser Ironman, então uma coisa assim, um treinamento aquele de auto elite, né, como é que você concilia essas coisas, você ser extremamente bom, né, nessas duas atividades, porque assim, eu como empreendedor tenho meus hobbies, mas são hobbies, por exemplo, eu gosto de tocar violão, mas eu não sou um violinista profissional, aquele, a comunidade do Orkut lá, toco violão, mas meia boca, gosto de desenhar, mas não sou um grande desenhista, e assim vai, né, mas são hobbies, né, e como é que você consegue ter essa atividade paralela, duas atividades, né, de forma tão profissional? Agora que você falou de foco, eu fiquei curioso também. Eu tenho rotina, Leandrão, tenho rotina, eu, eu, não é que eu não consigo não ter rotina, eu consigo, mas eu odeio, eu tenho que ter rotina, então, por exemplo, eu acordo todos os dias 4h55, todos os dias, eu tenho um filho de um ano e meio, então, ele acorda às 6h, e eu já tenho um convidado com a minha esposa, eu fico com ele de manhã, então, eu tenho que treinar antes, então, eu tenho uma academia na minha casa, eu tenho esteira, bike, rolo, ferro, tenho tudo, eu treino em jejum, então, 4h55, toca meu despertador, 5h da manhã, eu tô lá em cima da bike, pedalando forte, cara, e pedalo, uma hora, 6h, meu filho é um relógio, ele acorda, eu fico com o João, quando eu tô ficando com o João, aquele negócio doido de mamar, aquele negócio, quando é mais 6h, minha esposa acorda, e ela, aí, 6, 7h ela acorda também, ela fica um pouquinho com ele, aí eu leio, eu leio, 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 antes de vir, faço, estudo alguma coisa, faço um curso, faço algum post, sempre, eu tenho rotina, o que eu como, o que eu bebo, a hora que eu treino, a hora que eu durmo, muitas pessoas vão falar assim, poxa vida, mas acordar 4h55 é muito difícil, não é, porque se você for dormir 10h, eu dormi os 6h, 6h e pouco, eu durmo 10h, 10h e pouquinho, 10h30, então, o que faz eu ter essa capacidade de ter performance é a minha rotina, eu tenho uma rotina muito bem estabelecida, eu gosto dela, e eu tenho o que eu chamo de princípio da inevitabilidade, eu deixo as coisas muito fáceis perto de mim, então, o livro está na minha mochila, a academia é na minha casa, o suplemento está na minha mala, o meu filho está ali do meu lado, na minha casa tem as coisas tudo muito perto, está tudo muito perto, o escritório é perto, o escritório é perto, eu trabalho online, então, isso permite que eu faço esses treinamentos, eu não perco o tempo indo para a rua treinar, não tem vai e volta, aí, nos finais de semana, eu faço um treino mais longo, porque eu preciso de volume, eu preciso, preciso, preciso de volume, mas é nos finais de semana, mas aí eu fico já mais tempo com o meu filho, aí eu tenho uns combinados, né, com a minha esposa e com o meu filho, não abro mão de ficar com a minha esposa, não abro mão de tempo de qualidade com o João Vicente, com o meu filho, não abro mão, é importantíssimo para mim, mas também não abro mão de fazer a primeira reunião do dia, a primeira reunião do dia é sempre comigo, é o meu momento, sozinho, treinando, João, você medita? Todo dia, mas como é que você medita? Na bike, correndo, quando eu estou correndo, eu estou aqui, eu estou em mindfulness, eu estou pensando uma única coisa, eu estou vivenciando aquela coisa, é a minha meditação, é a minha terapia, não fico doente, não tomo remédio, não tenho dor nas costas, então, eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Tem uma música do Legião Urbana, que é Disciplina é Liberdade, a disciplina me traz liberdade, é isso que ela faz. E aí